Fala galera, beleza? Hoje é o seguinte, mano, estou aqui trazendo pra vocês algumas novidades que talvez vocês já devam ter percebido aí no canal Mas enfim, pra quem não percebeu, é o seguinte, mano, estamos aí numa fase de transição do canal Provavelmente eu vou estar postando entre 2 a 3 vídeos todos os dias, mano Então é o seguinte, queria deixar esse vídeo aqui de aviso pra vocês que os vídeos sairão 10 horas da manhã, 2 horas da tarde e 6 horas da noite, tá? São 3 vídeos durante o dia, se eu não conseguir trazer os 3, provavelmente vai sair, vai sair não, provavelmente não, quer dizer Vai sair certeza 2, as 2 e as 6, tá? Então se não sair o das 10, não tem problema, vai sair das 2 e das 6 E eu quero falar pra vocês também, que eu queria agradecer muito ao feedback que vocês deram ontem No primeiro vídeo de Last Day, Last Day on the Earth lá, sei lá, enfim, que é um jogo que vocês pediram muito Um parceiro meu no WhatsApp também foi falar pra eu gravar faz muito tempo, mas eu acabei enrolando muito E agora que eu comecei a gravar, moleque, a gente vai arregaçar tudo porque eu estou muito viciado, é um jogo muito interessante Então eu vou tentar trazer todos os dias pra você um episódio dessa série Porque eu acho que é interessante, às vezes eu passo 1, 2 horas jogando e depois divido os episódios em 20, 20 e poucos minutos aí Pra eu não ficar muito cansativo também, não vou trazer um episódio muito grande Porque senão vai ficar muito cansativo pra vocês Um outro jogo que está voltando para o canal é Rainbow Six Siege, tá galera? Vocês pediram bastante pra eu voltar, então vou voltar a trazer algumas casuais e também algumas ranqueadinhas Um jogo que eu queria ver se vocês querem que eu traga aqui pro canal, se vocês gostam É Paladins, não sei se Paladins é interessante, eu jogo em live, mas não é um jogo que talvez seja interessante trazer pro canal Mas enfim, se vocês quiserem eu posso trazer, mas é um jogo que eu não jogo muito Mas enfim, deixa nos comentários aí pra eu saber Um jogo que vocês pedem muito, mano, vai voltar, é Ark Survival Estamos terminando aí de ajeitar o servidor Porque a gente precisa de um servidor, mano, não adianta a gente pegar qualquer coisa online lá E a gente joga, 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 chega de noite, a gente desloga, vem um cara, destrói a nossa casa Pega a gente, joga lá no alto, a gente morre e acabou o bagulho, a gente ficou que nem idiota Não compensa a gente, né, enfim A gente tá terminando de pegar o servidor aí, provavelmente em setembro a gente já tem alguns episódios De Ark Ragnarok, enfim Eu acho que são esses os avisos mais importantes do canal Queria agradecer muito ao feedback de vocês YouTube está aquela cocoseira de sempre Mas enfim, mano, eu estou aqui postando o vídeo pra vocês Se vocês puderem entrar pra assistir, já dá uma força absurda Se vocês puderem deixar o like, melhor ainda Se vocês compartilharem, ajudar o canal a crescer Muito, muito, muito mais melhor de bom do que de ruim, mano Quero agradecer muito ao feedback de novo do vídeo de ontem Eu esperava que vocês iam gostar, mas não tanto Mas enfim, cara, muito, muito obrigado É nóis Até o próximo vídeo, galera Hoje, duas horas Last day on the earth É nóis Duas horas, hein, molecada Tamo junto Tchau